Fala galera dos Escalapitites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapitite e eu estou de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos conhecer um exoplaneta encontrado orbitando duas estrelas no ano de 2023, o exoplaneta Toy-1338b. Então antes de mais nada, se inscreva no canal dos Escalapitites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, o exoplaneta Toy-1338b, ele é um exoplaneta que orbita um conjunto binário de estrelas, inclusive uma das estrelas é uma anã amarela, fica a uma distância a cerca de 1300 anos-luz aqui de nossa Terra. Ele fica lá na direção da constelação Pintor, ela fica entre as constelações Popa e Dourado, próximo ali da grande nuvem de Magalhães, galáxia satélite aqui da nossa. Então, deixa eu tirar aqui os marcadores, bora lá, vamos conhecer este exoplaneta. Indo aqui a cerca de 1300 anos-luz de nossa Terra, esse exoplaneta orbita um conjunto binário de estrelas, são duas estrelas com um exoplaneta gasoso, com cerca de 65 vezes a massa de nossa Terra, 65 massas terrestres. E aqui está este sistema estelar, pessoal. Perceba a presença ali das duas estrelas e logo ali na extremidade, a presença do exoplaneta. Observando a localização deste sistema aqui pelo mapeamento do Space Engine, então olha só, aqui está o sistema binário, duas estrelas, exoplaneta nas mediações, a posição dessas estrelas em relação às estrelas próximas, a posição em relação à nossa galáxia Via Láctea, fica bem ali naquele ponto, e o nosso universo observável. O caso aqui deste exoplaneta, pessoal, eles foram encontrados por uma equipe de astrônomos, tá? Até o momento, esta região aqui era conhecida como a presença, né, de um sistema estelar múltiplo. Só que o que acontece, foi detectado este carinha aqui, o exoplaneta TOI 1338b, nas mediações aqui das estrelas, pessoal, é. Pois é, observando a formação aqui, olha, nós temos a presença de uma estrela do tipo anã amarela, a TOI 1338b, juntamente aqui com TOI 1338b, uma anã vermelha com a presença deste exoplaneta aqui neste ponto, tá? Um fato interessante, pessoal, este exoplaneta, né, estima-se que o sistema estelar aqui nessa região tenha cerca de 44 bilhões de anos. Estamos aqui a cerca de 1.300 anos-luz de nossa Terra na constelação Pintor. Uma das estrelas, ela tem 1.12 massas solares e a outra 0.3, a anã amarela, a maior ali com 1.2, e a anã vermelha, a menor massa ali com 0.3, pessoal. Este exoplaneta, ele foi detectado por meio do programa BEBOP, focando em observações realizadas através do método de velocidade radial. Ele tem cerca de 65 vezes a massa de nossa Terra, e ele orbita esse conjunto estelar a cada 215 dias terrestres. bem interessante, então, um exoplaneta aqui no ano de 2023. Descoberto, pessoal, muito legal, né? Não há informações precisas sobre características atmosféricas, né, deste exoplaneta, devido ao próprio sistema, né, impede observações espectroscópicas, né, capazes de revelar os compostos ali em seu planeta. Mas, enfim, já é possível, né, estudar aspectos em paralelo, como, por exemplo, a quantidade iluminada na superfície ali do exoplaneta, por exemplo. Alguns dados como esse já é possível ser coletado, pessoal. Então, bem interessante, né, a presença de um exoplaneta aqui em um sistema binário. Olha só que legal aqui, passando pelas estrelas, olha só aqui, a anã amarela, uma estrela semelhante ao nosso Sol, juntamente aqui com uma anã vermelha. Uma estrela mais fraca e menor. Muito legal, pessoal, tudo isso na constelação pintor. Observando a movimentação deste sistema, pessoal, olha só. Vou colocar ênfase aqui bem no baricentro, só avançando um pouquinho aqui no tempo. Olha que legal. Então, praticamente, a movimentação aqui que nós temos deste sistema é essa daqui, tá? Normalizando aqui a exposição, olha. Então, fica o sistema binário aqui ao centro, com o exoplaneta na extremidade ali, orbitando essa região central, né? É como se fosse o nosso sistema solar, só que ao invés de um Sol, tem aqui a presença de duas estrelas, como se fosse dois sóis ao centro, né, e os planetas ao redor. Bem interessante. É um sistema muito legal planetário, os desse tipo, pessoal. Voltando aqui no exoplaneta, só para a gente ver detalhes, mais um pouquinho dele aqui pela simulação do Space Engine. Olha que legal. Um exoplaneta com características gasosas, né? E orbita ali o conjunto estelar a cada 215 dias. Então, pessoal, um exoplaneta, ano de 2023, descoberto, tá? Curiosidade, deixa o like, compartilhem também. Vou finalizando por aqui. Espero que tenham gostado, tá? Sugestões, explorações, simulações, deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. E se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! E se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. E se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. E se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. Obrigado.